O assunto era bom né, não era igual a hoje né. As provas aqui, você dava valor na conversa né. E o que o senhor lembra? Eu tomo um bandinho aí, só sai conversa moda. E o que o senhor lembra das conversas desse domingo? É tanto que é meio difícil né. O senhor falou que lembra algumas histórias do Pedro Malazarte. Ah, tem duas que eu lembro. Aqui quem contou pra mim... Quem contou essa história? Ela que contava? É duas. Ela contava muito, mas eu só... É a mãe ou a avó? Essa é a avó, a mãe da minha mãe. Aham. O que que ela contava? Diga aí. Então ela contou uma... Eu posava muito na casa dela. E a mãe era lá perto do Barrinha. Barrinha conhecia muito ela. Por que que você posava na avó? A minha avó, eu vim buscar eu. Ah, pra ficar um pouco lá com ela. Ela contava. Ela contava. Às vezes eu perdi o som de noite. E ela ficava lá. Mas era braba ela. Essa velha é braba. É. Mas ela gostava de mim. Ela gostava mais de mim que os outros. Porque... Ela vinha pra cidade, ela não gostava de vir sozinha. Passava. Vamos comigo. Aí eu vinha né. Porque quase não vinha na cidade. Eu ia perder uma oportunidade dessa. Eu vinha na casa de um filho dela que morava ali. E quando posava na casa dela. Ela começava a contar. Eu ia perder o som. Eu ia contar. Mas ela ia acordar vocês? Não. Lá na casa dela. Mas se ela perdia o sono vocês não estavam dormindo? Eu ficava conversando lá. Conversando lá. Ah tá. Emendava conversa. É. Daí ia pra cama. Parece que o sono demorava um pouco pra vir. É. E ela apanhava pra dormir no canto da cama dela. Mas tinha que dormir com a cabeça pra baixo. Por que? E ela com a cabeça pra lá e eu com a cabeça pra cá. Como? Ah é assim que ela queria né. Ela tinha que dormir ao contrário? É. E ela com a cabeça pra baixo e eu com a cabeça pra cá. O senhor nunca perguntou pra ela. Não. Por que? Respeito. Aí ela começava a contar e contar. Às vezes ela tava contando até eu já tinha dormido. Ela não via porque ficava com a cabeça pra baixo. Ficava com a cabeça. Mas alguma eu escutava. Até duas que ela contou. Se eu lembra ela. Eu ainda lembro um pouco. Às vezes a gente vai contar e conta errado né. Porque faz muito tempo. Não mas não tem problema. Faz 60 anos. Antes do senhor contar. Eu queria que o senhor me falasse. Tinha pinico ali? É. 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 Tinha um pinico pro senhor ou outro pra ela? Não. Ela ia pro mato. Vocês ia pro mato? Ah eu ia pro mato. Ela fazia no pinico. Eu não gostava daquilo. Não. Não. No mato é mais higiênico né. Já fica lá. Volta pra natureza né. Ai ai ai. Então e a história? Você não me quer contar? Mas se depois de contar a história tem que ter graça né. Não. Mas conta o que o senhor lê. Se não tiver graça eu tiro do filme. Não tem problema. Mas tem uma história até meio porca né. O primeiro é do negócio do espinho do peixe lá. Você já viu? Não. O espinho do peixe? Ah não. Essa eu não conheço não. É o que ela falava. Não sei. É. Diz que era rei né. Na época ela falava que era rei. Ia passando o peixe lá e ele tava com fome. Resolveu. Ela tinha dois homens ficando. Seis estacas assim. E cada estaca tava com uma corda pendurada. Ele foi lá pedir. Eu ia falar. Não tem comida. O rei tá doente aí. Tem seis doutor cuidando dele lá. Ele não tá dando conta dele. E se não curar ele até. Até de noite. Ele vai pendurar os seis nessas cordas. Ele é bom reforcado. E se curar até lá. Tem um pote de ouro lá que ele vai levar. Aí o Pedro até esqueceu da comida. Não quis mais pedir comida não. Ele ia falar. Aí eu curo o homem lá. Curo que a gente é doutor não não. Eu curo ele. Eu curo com simpatia. Ah. Aí eu tava desesperado né pai. Aí eu tava desesperado né pai. Recorrer. Ah tem um homem aí que curou. O rei. Aí então eu chamo ele. Entrou lá no quarto. Tava um sentinela lá com uma espadona lá. Na porta. O rei. Deitado na cama. Ela não tava aguentando nem falar. Ela. E ela. Uma mocinha assim. Sentada do lado chorando. Ele falou. Pelo amor de Deus. Eu curo meu pai. E aí que. Faz dois dias que eu não come. Não bebe mais por causa disso. É pra. E aí a família. E quem curar meu pai. O quarto tá cheio de ouro. Aí hoje eu lá. O negócio tá cheio de ouro. Aí hoje eu. Tirar o pé do luto aqui. Aí o rei. Ele falou. Só que eu vou ter que pôr a cama sua. No meio do quarto. É simpatia. Senão não funciona. Não. Pode pôr. Não. Ele já falou pro sentinela. Carrega. Eu sei. Doutor pendura lá. Tá pronta. Está que tá. Ele falou. Não. Não. Eu vou ocupar eles aqui. Pra ajudar. Depois sem forca. Aí foi. Pegou treca do lado da cama. E puxou lá no meio do quarto. Tinha o quartinho da filha assim. Que saia no mesmo quarto. Cê sabe. Aí o. Ele falou pro. Ele falou. Só que. Cê vai ter que tirar esse homem daqui. Esse guarda aí. A sua filha. Tem que sair daqui. só vou usar os seis homens que tá aí. Depois ele leva ele lá em porca. Aí entrou no quarto e falou, vamos entrar no quarto, ele combinou com os seis doutores. Aí tirou a menina, o homem, ele trancou a porta e falou, vocês vão ficar, fazer uma filha que vocês vão ficar pelados aí. Então você mora enforcado. Mas não vai adiantar nada, ele vai enforcado nós mesmo. Se você curar, eu sei que curou, não é nós? Não vou não, mas eu vou falar pra ele que eu aceito o prêmio aí, mas eu vou fazer outro pedido pra ele. Eu vou fazer pra livrar os seis da forca, vocês vão se embora sem prêmio nenhum. Fala, então tá bom. Só tento morrer já... Já tá bom. Aí ele falou pro rei, eu curtei, mas se for aquele pó de horda, eu não tô interessado não. O rei falou, então pode pedir outra coisa. Falei, eu quero casar com essa menina, se ver. Nossa. E a menina já tava dentro do quarto. Ela falou, não, se você salvar meu pai, amanhã mesmo não ia casa. Aí você tirou a menina... Aí foi que ficou, o homem pelado. Ele falou, agora... Eu vou lá e falo pra ele livrar os seis. Se ele livrar os seis, você entra e dá eu. Se ele falar que não, nós vamos embora e larga a mão dele. Aí ele falou pra ele. Só que eu quero uma pedida. Falei, pode falar aí. Eu quero que você livre vocês, doutor, da forca. Não vai enforcar eles não, porque eu vou ajudar eu. Falei, eu livre os da forca, mas o dinheiro eu sei que reparto. Falei, não, o dinheiro é meu só. Só desde que eu morrer eles já estão contentes já. Aí entrou no quarto, ó. Quartinho com a porta saindo no outro assim. Ele chegou e falou, ah, vocês vão dar três vordas embora da cama do rei aí. Pelado. Aí o... Ele falou, só que não vai montar nas costas do outro, não vai carregar o outro cavalinho. Então, gente do céu. Não vai montar nada não, mas pra não morrer, né. É. Aí fica a fila, aquele marmota lá. Um cavalo no outro, né. Aí você dá três vordas, né. Vorda a cama do rei e vai cantando. Aí ele não tirou a roupa, né. Aí o doutor falou, eu sei, eu não vou tirar a roupa não. Ele falou, não, eu vou rezando oração e rezar pelado é pecado. Não pode tirar a roupa, você não vou rezando. Aí deu uma vorda do rei lá cantando. Corre, corre o cavalinho pro rei cuspiu o espinho. Aí não me soltado lá entrei vorda, deu uma vorda só. O rei foi dar uma risada meio grande lá. Um gosto de avô lá. Aí os vorda foram embora, não morreram não, porque foi trato, né. Ele ficou com o pó de vorda e ainda casou com a filha do homem. Ficou lá, cuidando da... Essa eu não conhecia, não. Foi só essa aí que eu sei. Que legal. Mas o senhor conta bem. Vamos contar meu pai. Seu pai? É, mas eu acho que ele não lembra o pai também. Não vai lembrar, será? É, às vezes quando começa a contar, né, um vai lembrando. É, porque você sabe que o Pietro começou a dar o golpe dele com 18 anos, né. Ah é? Antes ele era santo. É, ele era. É que tem uma luta aí, se você interessa. Interessa, lógico. Eu gostei do jeito que o senhor conta. Aí ele morava numa fazenda, ele tinha 8 anos. A mãe tinha morrido. Ah, 8 anos ele era bonzinho ainda, né. 8 anos de idade. É. Aí o pai dele tá muito doente. Ele falou pro ele, chama o patrão lá. Aí não é rei, não é fazendeiro mesmo. Chama o patrão lá que eu quero falar com ele. Aí o patrão veio lá. Pode falar, tô aqui escutando. Eu queria fazer um pedido pra você que eu tô sentindo que eu morro já. Já nesse dia, já. E você sabe que eu não tenho irmão, não tenho irmão, não tenho família nenhuma. Só eu com o Pietro. Eu queria que você prometesse pra mim, se eu morrer, você cuidar do Pietro pra mim. Com 8 anos, o que que ele vai fazer? Eu já vivi aqui do tempo do seu pai, você lembra que seu pai morreu, eu tô aqui até hoje trabalhando. Eu falei, não, você morrer eu acho que você não vai não, mas se morrer você pode ficar sossegando. Eu levo o Pietro pra dentro de casa e eu vou criar o Pietro com meu filho. Só tem 3 filhos lá, tem 6 anos minha filha. E ele serve pra companheirinho lá. Aí passamos uns 2 dias, o homem bateu o homem e chamou o Pietro. Eu trabalho nas fazendas desde criança, que nem eu sei. Desde o pai do patrão. E eu nunca consegui comprar nada nem pra deixar uma herança pra você. E eu tô morrendo. Aí eu tenho 3 santinhas aqui, e a única coisa que eu tenho. Eu quero que você, tal que eu morrer, você vai lá pra casa. Ele falou que vai levar, você leva a santinha pra você. Eu tenho a fé que um dia ela pode deixar eu ser rico, nunca foi pobre igual eu. Guarda as 3 santinhas assim. Aí morreu, o homem veio buscar o Pietro, foi e levou a santinha. E o homem tinha lá o Leandro na fazenda, ele tinha um quartinho lá na sala, que era cheio de santos, tinha que ele rezar. Acabava de jantar, a família tinha que ir lá rezar um tempo pra dormir. Aí o Pietro falou, você podia pôr as 3 santinhas lá juntar. Ele foi lá e pôe. E você tinha 8 anos ainda, né? Tinha 8 anos, guardou santinho pra que o pai pediu pra guardar, né? Eu falei pra ele, ela pode ajudar você que um dia você fica rico. Eu nunca fiquei, não tem nada pra deixar pra você, só as 3 santinhas. Ficou lá. E rezava, né? Eu costumo já de rezar. Pra dormir, né? O terço. Ficou ali uma das menininhas lá. As menininhas chamavam Luciana, Luzia e Lazinha. Eles nasceram num dia só. As 3 tinham a mesma idade, era gêmea. Dia 13 de dezembro era a nascimento das meninas, ele falava. De Santa Luzia. E ele fazia uma festinha no dia lá, né? Não era aniversário que falava. Dia dos meus anos lá, fazia, né? É. Ele cuidou o piado pra ir na cidade. Eu pensava, eu estava comprando um negócio, ele não quer ir. O piado nunca saiu de casa. Ah, vamos embora. Entrou na charrete, porra. Chegou lá na loja, o homem comprou 3 malas grandes, assim. Pé de uma mala que eu tinha ali. 3 malas. O que o homem vai fazer com essas 3 malas? Foi embora, chegou lá e ele escreveu na mala, assim, o nome das 3. A partir de hoje, eles tinham 6 anos. Ele plantava fumo, lavoura muito e gado, né? Ele vendia tudo e o que eu apoiar no fim do ano, em valor, eu dividia em 4 partes. Uma fica pra nós, as outras em 3 partes, eu vou dar todo o menino dinheiro e põe nessa mala aí. Cada um põe o valor que tocava. 10, 4 cento e ele tirava 100 para ele e 100 para cada um. E ali foi ele, né? Tudo dia de Santa Luzia, aniversário da menina, ele fazia festinha e apurava aquele valor das vendas e tudo, né? Tinha muito gado, né? Fumo, burro, vendia tudo. E o piado foi ano que lá, né? A mala dele, tá enchendo aí o piado. Deu 17 anos e o piado falou, puta merda, mas... O meu pai morreu aqui do tempo dele e o piado trabalha, foi lá pra trabalhar na cozinha, tratar de porco, tratar de galinha. Foi conhecendo mais, rapaz, mangueiro, fechar bezerro, fechar leite. Pô, mas é que eu vou ficar igual meu pai, 17 anos já que eu tenho aí. Faz 9 anos que eu tô aqui, só trabalhando tudo da comida. É o que o meu pai fez até hoje. E tudo o ano ele enche aquela mala de dinheiro ali, pá. Pássilha. Aí completou 18 anos. O piado falou, eu vou pedir uma pra essa santinha. Meu pai falou que ela podia ajudar. Ele resolveu namorar uma moça daquela. Mas... Deu ele naquela mala lá. Que já tava, não tava nem fechando mais. Dez anos, guardando dinheiro lá, que o dinheiro não perdeu valor, né? E ele jogou a conversa lá meio de longe, né? Porque não podia namorar, né? E a moça não reprovou não, aceitou? Aceitou. Aí fica guardado. Mas tinha que o pai aceitar, né? Você tem que falar pro meu pai. Já fazia um tempinho que tava aqui e lá, eu e aí não sabia, né? O velho era uma prata de bom. Um dia ele tava lá na área, na arpente, ele sentava na cadeira. Um dia domingo, o piado falou, eu vou falar pra ele. Ele falou pra ele, eu tô querendo casar. Eu tô com casar. Tem idade? 18 anos pra casar. Mas eu tô interessado na filha, na Luzia. Aí o homem deu um carnerinho, ele virou um leão. Rapaz, você não tá ruim, cair morto. Casar com a minha filha, olha bem a situação sua, velho. O Pedro calou a boca e não apanhava. Ele falou, a partir de manhã você não trabalha mais aqui. Você vai lá pra roça. Pega a enxada amanhã que vai pra lá. Aqui dentro você não tem mais liberdade. E a mocinha viu, né? Ele falou, nossa, a minha filha tá querendo casar. Dezesseis anos, até já tá no tempo mesmo. Eu ia arrumar uns pretendentes por ele aí, porque aquele tempo era o pai que arrumava mesmo. Pra ficar ali desse piado aí. Aí saiu lá no bairro dos fazendeiros, já tinha um filho lá e falou, eu vou rodear do piado. Aí combinou lá com os fazendeiros, tinha um filho lá e falou, eu vim aqui, em vez de eu pedir a mão da minha filha, eu tô querendo fazer ela casar com um filho seu aí. Eu estressei tudo na hora, porque todo mundo sabia que tinha muita terra e sabia da minha questinha e das malas lá. Aí ele fez uma emoção bom lá no dia domingo e ele chamou os homens e veio com os rapazes. A maior moça, acho que nem sabia do lance. Aí ele chamou o Pedro também. O Pedro cuidava muito lá, né? Ficou ali, ajudava na cozinha e falou, Pedro, hoje você vai ajudar aqui quando tem uma festinha aqui, viu? Mas o Pedro não sabia do lance, ele chegou lá, sentou tudo lá. O Pedro foi lá servir lá e aí o homem já falou, eu tô fazendo uma festinha aqui, minha filha, pra me fazer o casamento do seu vai ser até o mês que vem, no dia de aniversário seu. Dia 15 de dezembro, 13 de dezembro. E a moça aceitava, porque fazer o quê, né? Porque o pai mesmo que... Na época, até de pouco tempo era, né? O pai que resolvia. E o Pedro escutou aquilo e perdeu o assunto, né? Puta que pariu. Mas achei que a Santinha já estava tudo dando certo aí. E a mocinha não estava aceitando, mas não falou nada, não. Aí saíram pra embora, o Pedro... Lá no tanque lá, a pia, sei o quê, a mocinha passou. O Pedro foi aí pra você ver, acabou a nossa pronta. Ela falou, não é nada. Se você quiser fugir comigo, eu fujo. Mas foge. Aí o Pedro falou, que jeito, eu não tenho nada na vida, mas... Como é que vou tratar de morrer pra esse mundo aí, vai passar fome. Falei, não mãe, eu tenho uma mó dinheirita lotada. Eu junto a roupa no saco ali. E aí pega aí, eu deixo a janela aberta. Combinou lá. E vai ser amanhã, se quiser. Aí a hora que todo mundo apaga a luz, que já foi dormir na barina aí, né? Daí... Na barina ali, né? Aí... Ficou tudo certinho, só que teve um outro camarada da fazenda aqui. Escutou. E foi lá e falou. No outro dia, você falou, ó... O Pedro vai fugir com o safio hoje. Se eu escondi na hora, aí eu vi. A hora que... Que todo mundo for dormir, que apaga a luz, é pro Pedro chegar lá, que aí já tá... A hora que deu meio perto da tarde assim, né? O Pedro pegou a fita e trancou no porão. Agora você não vai dormir aqui, ó. Vai ficar três dias castigo lá dentro daquele porão fechado. E aí o Pedro não sabia, não. E aí o Pedro não sabia, não. E ele foi. Olha que pagou a luz e ele tava numa casinha assim, né? Pra fora. E não dormia mais lá dentro, não, por causa do... Do pedido que ela... Mas ele ia estar dormindo na outra casa, pra fora. Aí o Pedro... Bateu... É, abriu, pros cursos, né? E aí o Pedro... Cadê a mala? Cadê a mala? Não, não, não. Não, 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 não. Tudo que o velho tava lá dentro. Ele falou, Pedro... Eu podia até matar você hoje. Mas eu vou dar uma oportunidade pra você. Já tá tarde, mas amanhã cedo, você... Junta a traia sua e, ó... Fome. Porque a traia você não tem nada mesmo, você vai só com a roupa. Aí quando... Foi no dia cedo que eu dei agora... Já foi embora até pro meio da santa. Acabou tudo. Aí... O homem levantou cedo... Aí eu vou... Pra... Pra ir lá no serviço, né? O Pedro já tava no portier também. Pra ir embora. Ele falou, patrão, só que tem uma coisa que eu queria... Ah, você não tá tendo direito de nada não, Pedro. Não, mas... Sabe aquelas três santinhas lá... Meu pai me deu, eu queria... O senhor deu sorte pra me levar ela. Não, senão você pode levar essa uma. Ele já tinha passado o portier, ele foi lá e falou pra... Pra uma delas que tava lá dentro. Seu pai mandou você dar as três malas pra me levar. Era o maior dinheiro da moça. Ela falou, não, você não pode dar dinheiro nosso. Aí o homem lá tava meio perto, falou, patrão, eu não quero entregar as três. Mas era as três santas. Ele não falou assim, nem lembro. Ele era como um monte de santo lá. Aí falou, entrega as três pra ele e suma daqui. Aí a moça foi lá e pegou. Ele foi embora pro serviço. Pra olhar os camaradas. Eu pego as três malas. Eu pego as três malas. O homem tá procurando o pé até hoje. Gastrei malas de dinheiro. E a santinha funcionou. A santinha funcionou. Se não fosse as três santinhas, ele ia pedir as três malas. E a moça gritou que não ia dar as três malas de dinheiro. Ele gritou pro pé. O homem tava saindo da bola. Ô, patrão, eu não quero entregar as três. Eu vou vir entregar as três pra ele e deixe a chão que suma. E o pé foi embora das três malas. Algum avô voltou. Antes disso, o avô voltou e a noite foi a reza. O senhor chegou lá, as três santinhas lá. Eu falei, não deu as três malas. Eu falei, não, mas as três malas que ele falou. Foi embora das três malas de dinheiro que ele fazia dez anos que ele tava juntando. Foi o primeiro guarda do Pietro com 18 anos nas costas. Começo da carreira. Ah, que legal. Mas o seu avarito, o senhor conta muito bem, viu? Mas eu não sei até se termina alguma coisa, porque faz 60 anos mais disso que ela contava pra mim. O senhor tá apontando pra foto dela, né? É, ela que contou. É, ela que contava. É. E depois tinha outras, mas nunca mais lembro das outras. O senhor não lembra? Eu guardei um pouco, né? Mas acho que ainda tá faltando alguma coisa. Mas acho que tá acontecendo. Não, mas ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. É que a santinha é feio. Funcionou, né? É. Milagre, né? É. Quem não acredita tem santa. O pai dele falou, ficou rico mesmo. Mas eu, usando as três santinhas ali, levou o dinheiro, né? O seu avarito, o senhor tá contando essa história do Pedro. Eu tô lembrando de assombração. Eu tô lembrando de assombração. A avó contava a história de assombração também, não? Que legal. É o saci mesmo. O meu tio lá era tentado do saci, mas eu até falo que o saci ele não corta mais, né? É. É que você corta, o povo corta a outra perninha dele e fica na cadeira de rodas, porque o outro é maior. Coitado do saci, né? Ai meu Deus do céu. Então eu não sei outros assuntos, mas esse aí que foi meio por cima que eu lembro, né? Não, mas o senhor contou direitinho. Porque sempre o povo conta assim do Pedro, né? A gente já não vai contar, o outro já sabe também, né? É, não tem graça. Mas o senhor conta essas histórias pra alguém? Nunca contei pra ninguém. Nunca? Você que tá escutando a primeira vez aqui. Porque o senhor falou lá, né? É. Eu sabia, eu fiquei matutando aí. Eu lembro dessas duas. Mas tem muita, né? Ah. Tem ruim de você falar porque o outro já falou também. Mas não importa, mas cada um conta de um jeito diferente, né? Porque... Eu gostei do jeito que o senhor contou. Não, das pessoas que contaram, o Barrinha contou bem. Tem um ou outro aí que conta bem, mas a maioria lembra os pedacinhos só, né? Então, mas eu... É o que eu tô dizendo que ela veio, já ouviu, né? Um cor de veia, né? Aham. Aí fica repetindo a mesma. Mas é legal quando tem várias pessoas, porque daí um conta e o outro lembra de outra, né? É, porque... Eu até nunca vi outros contar dessas que ela contou. Você sabe quem que me prometeu? Acho que ele vai ver esse vídeo aqui. O Renato. O filho da Dona Maria. Ah, sim. Esse que ganhou pra vereador. Eu vou pegar ele de jeito ainda pra ele contar. E ele gosta de contar. É. Diz ele que quer reunir um bando de gente pra acontecer essa coisa, né? De um conta uma história e o outro lembra de outra, né? Ô, Salvarino. Só que fala que tem aquele terreno ali do lado. Vamos mostrar as plantas a sua lá? Também. Vamos pra gente sair um pouquinho aqui? Pode ser? Não tem barro lá. Não choveu. Ah, choveu ontem aqui? Não. Não? Não choveu. Agora tem uma vergonha cedo, não choveu lá? Então, eu acho que... Mas muito pouquinho, né? Eu já ouviu até você falando que é água planta? É? Então, mas não choveu de verdade, assim. Sabe aquela chuva boa? Que moia mesmo. Algsta chuva boa segunda vez? Você deixa aí quem sabe. Que moia mesmo, eu tenho? Só faço isso aqui para dar uma cadha? Têm時間 em por aí. Não é a senhora. Só que economic도 Hass babies não desenham com ela. É isso aí. Aqui é hair, né? Legenda Adriana Zanotto